A decisão da justiça é a de que Nicole Maria Ferreira vai a julgamento pela morte de Adailton Gomes. Só que não pelo crime de homicídio, mas sim lesão corporal seguida de morte. A justiça já havia aceitado o pedido de desclassificação do crime feito pela defesa da ré. Por isso, a família do rapaz está revoltada. Ela não está sendo julgada pelo homicídio, sabendo que o que ela fez foi um homicídio, porque quando é lesão a pessoa fica aleijada, mas continua vivo. Meu filho não está vivo. Foi homicídio que ela cometeu com meu filho. Nesta etapa da ação, a defesa de Nicole havia pedido a absolvição sumária dela, o que foi negado pela justiça. A argumentação era de que a moça havia agido em legítima defesa. Se eu não tivesse tido uma reação, onde eu estaria agora? Ele falou que ia me matar. Ele estava me batendo com um roche de alumínio. Eu não acredito que ela estava se defendendo porque ela não fez o exame de corpo de delito. Por que ela se negou a fazer? Porque por mais dia que ela passava, ficava lesão no corpo dela. Por que ela se negou a fazer? Pelo que está relatado na investigação, O casal tinha brigas, até episódios de mútua agressão. Um agredindo o outro. Naquela manhã, eles teriam se desentendido por conta de algo ali do pastel de feira. É até pequeno falar isso porque foi uma briga. E não foi um crime por conta de um pastel de feira, como se coloca muitas vezes em manchete. Eles teriam vindo da feira e entrado na casa onde moravam. Ali, uma discussão teria se iniciado. A polícia ainda tentou encontrar algum partícipe nesse crime. Alguém que estaria lá dentro na hora em que tudo aconteceu. Mas, pela investigação, ficou apontado que só estavam Adailton, de 24 anos, e Nicole Maria, de 19. Quando a polícia foi chamada, e o socorro também, já havia um tempo que Adailton havia caído no chão. No primeiro momento, a Nicole disse que ele teria sentido uma dor no peito, uma apontada e caído. Então, a polícia, no primeiro dia de investigação, achou que se tratava de uma morte súbita. Um ataque cardíaco seguido de morte. Mas foi aí que um ponto foi encontrado logo abaixo do mamilo do Adailton. Um ferimento pequeno, feito por um objeto perfurante fino. Um objeto como esse aqui, ó. Uma agulha de perfurar o papel alumínio que vai lá no narguilê. Que a galera aí usa pra fumar, aquela coisa toda. E aí, a versão da Nicole mudou. Eu era vítima, eu sofri, eu apanhei, eu fui agredida, eu fui ameaçada, eu... tentaram me matar. Só que o crime teria sido mais ou menos duas horas da tarde. Ao que tudo indica, o socorro só teria chegado às quatro. A família desconfia que Nicole, que estava lá com parentes dela, teriam demorado a chamar o socorro. E que Nicole talvez estaria com tudo preparado pra fugir. Porque as irmãs menores de idade contaram pra família que logo após o acontecido, a Nicole entra num carro que estava esperando e deixa o local do crime. Depois ela se apresenta, três dias depois, e não passa pelo exame de corpo delito, que indicaria se ela teria sofrido uma agressão. A defesa dela falou em legítima defesa. Se a justiça tivesse aceitado a tese de legítima defesa, o que não aconteceu, ela não teria cometido o crime. Mas, em decisão da justiça, ela vai responder. Não pelo homicídio, mas pelo crime de lesão corporal seguida de morte. Porque a justiça entendeu que ao desferir um golpe com a agulha de narguilê contra o peito, no sentido do coração de Adailton, ela não teria a intenção de matar, mas somente de lesionar. Com a desclassificação de homicídio para lesão corporal seguida de morte, a pena máxima, que poderia chegar a 30 anos, vai para um teto de 12 anos. Mas ela não deve pegar nem isso. Ela tirou a vida do meu filho. A vida do meu filho valia muito mais do que 2 ou 3 anos. Ele pagava a pensão. Será que ela vai pagar a pensão para a neném? A neném tem 5 anos. Ela deveria olhar isso. A vida da mãe, que hoje não crê mais em justiça, despedaçou depois daquele 18 de setembro de 2020. Ela está aí vivendo como se nada tivesse acontecido. É porque não foi com ninguém da família deles. Porque um dia eles vão passar por isso. Eles vão sentir a dor do que é perder o ente querido da gente.